Eu fiz as minhas pesquisas. Existem criaturas que se assemelham a um Yeti em muitos países. O Yeti. Precisamente, o Yeti. A sua teoria sobre o Yeti é um disparate. Correção, a sua existência ainda não foi provada, mas é apenas uma questão de tempo. Simon procura a pista que falta. Ele deu-me três meses para provar que o Yeti existe. Isto é mesmo a sério. Deve ser calma, fera. Nelly prefere mudar o cenário. Acelerar! O que é isto? Nelly Maloy, detetive privada. Abra, abra! E assim que conseguir esse diário, vamos para o Nepal. Vamos viajar para o Nepal? Põe a tua mochila às belas do nosso navio, são ensadas em menos de uma hora. É um canivete, um saco a rolhas, uma chave de fendas, uma faca, uma tesoura e uma ceninha qualquer. Uau! Ei! 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 Eu sou o aventureiro. Juntos viajam à volta de meio mundo. Deve ser calma, fera! Até se encontrarem numa terra milenar. A família Gombu tem sido guias de montanha às gerações. Namaste! O que é que queres fazer com ele? Descobrir o Yeti. Saíbe! Eu vou convosco. Os Himalaias são as montanhas mais altas do mundo. As pessoas voltam dos Himalaias completamente mudadas. Ou então não voltam. Vais lá muito frio, provoca doenças que resultam da altitude. Têm fissuras enormes. Tenham cuidado! Olha para isto! Nelly! Encontramos o Yeti! Pois, pois, pois. Já chega. Missão Yeti em busca do Homem das Neves Não!